Alexandre XRE 300 e vamos desembarcar Toca da Coruja, lugar bacana viu Em média 250 reais a estadia Uma pousada, são 8 apartamentos Tem o Day Use Tem piscina, tem Tem açude, tem banho de rio Tem toda uma estrutura Ó boa a água Valeu irmão, peguei lá, peguei Top, nota 10 Valeu Estamos aqui em bonito Pernambuco E conhecemos ali a Toca da Coruja Fica aqui na PS 103 em bonito Fica aqui na PS 103 em bonito Fica aqui na PS 103 em bonito Fica aqui na PS estou Estou Stormi Fica aqui no lacho Fica aí em PC Fica aqui na PS reven shadow Fica lá no rio Fica pra lá no frio Fica aqui na PS 101 emiatura Fica em legal Agora a gente tá voltando pra casa, conhecemos e almoçamos lá no Pousada e Restaurante Alto da Serra, visitamos ali o acesso a Cachoeira Véu de Noiva, onde tem o rapel e a tirolesa, passamos na frente ali do vale, vale é alguma coisa, vai passar lá na frente e fomos ali na Toca da Coruja, cara ainda tem muito mais coisas para conhecer aqui, eu peguei um cartãozinho que tem um folheto, que tem um mapa das atrações aqui, algumas dessas atrações exigem um veículo 4x4 e o próprio pessoal daqui, dessas pousadas, olha o vale aí, eles oferecem um passeio com um veículo 4x4, vale dos lagos, temático, a gente vai subir e depois vai descer e em outro, a serra, sobe de um lado e desce do outro As curvas aqui são muito acentuadas requer um certo cuidado Aqui estamos dentro da Mata Atlântica, no lugar é bem preservada a natureza tudo aqui é piscina, lagos, cachoeiras, tem um teleférico Tudo aqui é bom? Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a entrada da Vera Noiva. Aqui no estado tem várias cachoeiras chamadas Velha Noiva. Aqui é a esquerda pela do radiador e aqui à direita a alta da serra. Vamos lá as pousadas. Cara, é muito bacana. Meu velho. Merece ou não merece umas fotos? Pode passar uma cobra lá. Já subiu. Uma cobra? É normal ter cobra aqui. Uma cobrinha pôr passando aí que tudo passou lá por cima. Nem vi. Nem vi. Nem vi. Não. 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 Já está a travada que é melhor. Olha lá, tarefa do rodeador Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!